Quão grande é o meu Deus, quão grande é o seu amor, tão lindo, rei dos reis, supremo Criador, soberano que é, e ninguém pode jamais, se opôs o seu poder Ele tudo criou, é o céu e os mar, os centros diálogos, com barras do poder Mas agora é só o rei, há o meu Deus, o rei dos reis para o seu amor Ele tudo criou, é o céu e os mar, os centros diálogos, com barras do poder E quando o canto ele vai te ouvir, é só o céu e 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 o céu Santo 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 Vê se você consegue enxergar o teu Criador sentado no trono olhando pra terra nessa hora.